bom pessoal vamos gravar um vídeo aqui agora o jogo que eu vou mostrar pra vocês é Resident Evil 3 Remake deixa eu já mostrar as configurações aqui pra vocês vamos em gráficos é aqui eu deixei em 100% mesmo é eu deixei aqui em alta só que eu vou abaixar um pouquinho aqui vou deixar em alta 0.5 para poder aliviar um pouco a placa de vídeo porque eu tava dando uma jogadinha aqui a placa de vídeo já tava chegando a 78 graus aí ficou muito estressou muito a placa aí tá em alto praticamente tá quase tudo em alto aqui tudo bem vamos voltar vamos jogar agora esse aqui eu já tava jogando um pouquinho tá dando 96 fps deixa eu ir pra gente poder ver coisas novas né vamos ficar enrolando aqui vai ter 13 fps usando 100% da placa tá usando 2 giga em 900 frequência 1750 a frequência da placa de vídeo tá 1270 o pensador tá em 58 graus tá no uso de 78% variando tá variando tá pessoal esse jogo que tá usando bastante do acho que eu acho que tem que pegar alguma coisa e eu tô ela tem que descer tem que descer ali embaixo né acho que eu vou até encontrar o nêmesis pra ferrar com a brincadeira deixa eu continuar é tá dando vamos desviar desses caras olha rapaz brincadeira com a minha cara ai não ai não ai não ai você brinca comigo deixa eu usar aqui aqui ó esse aqui ó esse aqui aí é tá tá usando 8 gigas de memória ram certo é 94 fps tá muito bom sim pessoal é deixa eu voltar não acho que é por aqui mesmo vamos continuar aqui aí fiquei encurralado é aqui 1% low 63 fps vou ter que usar a vida nela eita deixa eu já pegar aqui o que tem que pegar a gente não cabe deixa eu deixar baixo a gente não cabe deixa baixo Vamos voltar Eu vou jogar 10 minutinhos com vocês Pra gente poder ver como é que tá Tá saindo muito bem Eita Dando 102 FPS Espera aí pessoal Eu vou descartar alguma coisa aqui Opa Tava abaixando o GTA aqui Acabou aparecendo aqui de relance Deixa eu descartar isso aqui Vou pegar essa mangueira Que eu vou usar lá na Não vou olhar esses trem Não precisa dar tempo de eu voltar lá Eu vou usar minha vida aqui Eu vou descartar isso aqui Pra deixar mais um espacinho vago Né Bora voltar agora 100 FPS Tá bom demais Nossa Nossa senhora Tentei desviar Mas não foi Mais um espacinho vago Vixe É agora que eu morro Tá doido Corre, corre, corre Bora minha filha Você não dá conta não Ui Corre, corre, corre Sai sai Zera Bora, bora, bora Aí não Aí você me atrapalha Zumbi feio Do caramba Vai, vai, vai Aê Tá indo na loucura aqui Pra gente mostrar pra vocês aqui Pelo menos um pouco Do jogo, né Já tá dando tempo também Levar uma surra aqui do Nemesis Ai, ai Aí você brinca comigo Ui Bicho feio Já Então tá, né pessoal É isso aí mesmo É, fiquem com Deus Eu pensei que ia ter mais Fiquei até frustrado agora Ai, ai Mas tá bom, né pessoal Fiquem com Deus Falou Fui